Existem quatro usos principais da dieta cetogênica bem orientada. O primeiro é para controle das crises epilépticas de difícil tratamento com a medicação. O segundo, para diminuição do peso corporal e controle do peso, para que você tenha um perfil mais saudável. É claro que vai depender muito do tipo de gordura que você está escolhendo para a sua dieta e também do seu perfil genético. Por exemplo, pessoas que são APOE4 ou APOE4 não devem consumir muita gordura saturada. O terceiro uso é para melhoria de energia e disposição. E o quarto uso para melhoria de cognição. Existem muitos protocolos, por exemplo, que usam a dieta cetogênica para redução da progressão da doença de Alzheimer e da demência na velhice.